Estamos aqui na live, gente, na The Live, do abrigo peludo. Vou mostrar pra vocês aqui um shortinho jeans. Só ajudando. Ele é nessa pegada de estroid aqui na frente. E eu vou gravar pra vocês. Por dentro ele vai ficar o gol, porque não aparece o ponto da perna. Ele é esse shortinho, né, pra bem verão ali, pra usar com tênisinho. Ele é um shortinho novo, tamanho 46, short jeans 46. Atrás ele é assim, ó, os bolsinhos. Por 10 reais o shortinho apenas. 10 reais o short. O código é o código 74. 7 e 4. Olha, pessoal, essas casas aqui. Ele é assim. Ele tem esse bolso na frente. Falso. Deixa eu mostrar pra vocês. Quer dizer, ele é um bolso falso, tá? Então, ele é ali um tamanho médio, um 38, 40, de repente. É, um 38. Ele é pequeno. 38, né? 40 ele já vai ficar apertado. Então, ali, esse casaquinho por 10 reais, tamanho 38. O código dele é o código 81, código 81. Tá bom, tá bom, tá bom. E aí? Não sei. É, por dentro, eu passo na briga e tá bem, né? É. Vou mostrar pra vocês esse casaquinho, gente. Ah, tá bonitinho. Para o inverno, na cor nude, né? Combina com várias cores, preto, com cinza, vai super funcionar. Ele tem esse fechamento de zíper na frente com bolsinhos. Aqui no bolsinho, ele tem esse detalhe de paetê, douradinho. Tá lindo, sim. Vou mostrar atrás pra vocês. Então, ali, pra uma meia estação, é um casaquinho super bom. Ele vai vestir ali um 40, 42, tá? Então, esse casaquinho a gente vai fazer por 10 reais. Quem quiser ficar com o casaquinho nude, 10 reais. O código é o código 170. Tá bonito esse pra ir pra academia. Pessoal, comentem aí, que nem você estava comentando antes que era vestido, calçado. Que daí a gente vai dar uma procurada no brechó, tá? A gente tá com uma arara aqui do lado que foi, que a gente separou. Mas a gente tem o resto do brechó que a gente pode procurar peças pra vocês, tá? Então, vamos comentando aí. Vou mostrar pra vocês um blazer aqui lindo, gente. Deixa eu dar um vídeo aqui do tamanho. Um blazer 44. Olha, ele tem essa cor de vinho, tá? Tem o forro por dentro e os botõezinhos vermelhos. Dá pra usar ele aberto com uma peça, assim, por baixo, de repente. Tá? Então, blazer tamanho 44. Quem quiser ficar com esse blazer por 10 reais. O código do blazer é o código 158. 158. E ai, o código do blazer é oorial. No sou eu, não tem a moça, não tem a moça, não tem a moça. Não, não tem o problema. Se não dá para errar, vocês experimentem aí. Aí, vamos ver o número 44. O número de papel. O número de apetina também é 44. Fechamento conjunto. Eu vou ter esse pecitinho em cima. Eu acho que a finalidade está novinha, pessoal. Tem uma apetina em pele vermelha, que é a mão de 34. Quem quiser ficar com ela por R$10,00. R$10,00 apenas eu já tenho aqui. O código é R$167,00. 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 Vou mostrar para vocês aqui um blusãozinho agora para o inferno. Olha que lindo. A estampa de dois cachorrinhos. R$167,00 vendido para a Sandra Helena Ponta Almeida. Olha, pessoal. Olha aí o Zanetti que ficou na fila. São dois cachorrinhos. Um cachorrinho preto. E um cachorrinho branco para as cachorreiras. Ele é para apontar um lookzinho de inverno. Ele é todo cinza. Ele é tipo uma lãzinha. Ele vai vestir ali um tamanho M. Um 40, 42, mais ou menos. Então, um blusãozinho. Por R$10,00. Quem quiser ficar com ele, o código. É o código 193. R$193,00. R$10,00 o blusãozinho. Olha esse tricô que lindo. Eu vou mostrar aqui para vocês. No vídeo ele está parecendo um vermelho bem vermelho. Mas ele é tipo um bordão. Ele é um vermelho fechado. Ele tem esse detalhe na manga. Botões de pérola cinturados. Ele tem essa gola. Tem casacos mais alongados de inverno? Tem. Já vamos mostrar. Então, este blusãozinho vermelho. Ele é todo de tricô. Está novinho, pessoal. Tricô em loja no inverno. Não baixa de R$150,00. Vou fazer para vocês esse aqui. Porque está novinho R$15,00. Olha, ele tem a plaquinha aqui na frente. R$15,00 um decô. Então, tamanho G. Vai pegar um 40... 42, mais ou menos. Está um 42. R$15,00. R$15,00. Mostrou os botões? Mostrei. R$15,00. Vou passar para vocês o código. Comentem aí agora. Código é 189. 189. R$15,00. Primeiro que comentar leva. Vamos lá, gente. Vamos comprar. É inverno, gente. Hoje é calor. Tem aquele alongado ali, ó, Bruno. Vem ali, ó. Lembra? Hoje é 15, mas no inverno é 20. Aqui, ó. R$189,00. A Adrilete ficou com R$189,00. Sandra Helena ficou na fila. Ela tem sacolinha? A Adrilete tem. A Adrilete já tem sacola. Se tiver cheia, faz outra. Aqui, ó. Ixi, mas esse... Faz outra. Ah, tá. Outro papelzinho tá. A Adrilete tá contando bastante. Ela tá com uma sacola cheia. A gente vai fazer outra aqui pra ela. Eu vou trazer uma sacola que eu não... Peraí. Olha só. Quem pediu casaco mais alongado, eu brinco que esse aqui é casaco de detetive, tá, pessoal? Ó. Ele é um casaco masculino, né? É bem lindo também. Quem quiser usar, usa. Não tenha... Tá? Ele tem bolso aqui na frente. Ele é aquele tecido tipo lã batido bem quente, então. Ele tem forro por dentro, tá? A pessoa que doou tem esse detalhe no forro que foi costurado. Mas isso não influencia em nada, tá? Ele é um cinza escuro, chungo. Ele não chega a ser preto. Então, esse casaco masculino aqui de lã, ele... O tamanho... Deixa eu confirmar aqui... Tem que ter um G. É, ele vai pegar um G. 44. 44, 42 ali, tá? Um casaco bem grande, masculino, pra quem pediu. Vou fazer ele pra vocês por 15 reais. Ok? Quem quiser ficar com esse casaco de lã por 15 reais apenas, o código é 188. 188. 188. 15 reais, pessoal. Aí, ó. Quem tá no YouTube aqui, ó. Pode comprar. Eu vou deixar o WhatsApp aqui em cima e vocês chamam lá. Se tiver disponível, ela reserva pra vocês, tá? Pessoal, olha um blusãozinho de tricozinho, que coisa mais linda. Ele é todo nessa estampa assim, furadinho, vazado. Tá? Tá? Então, camisa masculina, manga longa. Na manga, ele tem esse detalhe que dá pra fechar e dá pra usar dobradinho, né? Meia manga. Então, camisa masculina verde, por 10 reais. Linda essa camisa. Tamanho P. 38. 38, 40, mais ou menos, tá? Pessoal, ela não é muito grande. Bem bonita. Então, por 10 reais, quem quiser, o código é 179. 179. Outra peça masculina da Marfino. Tá? Tamanho M. Ela é uma camisa. Xadrez. Nessa aí estão. Vou mostrar de perto pra você. 179. 179. Euana. Euana Luisa Alves. Ela já tem essa camisa. Tanto com botões. Camisa da Marfino. Né? Então, é uma marca cara, pessoal. Tem a manga, a mesma coisa. Dá pra fechar e dá pra usar dobradinho, se quiser. Tá? Tamanho M. Por 10 reais essa camisa aqui. Quem quiser ficar com a camisa por 10 reais, o código é o código 165. 165. A fraga quer saber. Calça jeans. Tem calça jeans. Calça jeans. Vamos lá. 40, 46. Vou mostrar pra ti, meu bem, ali atrás, ó. Vou ver pra cá, ó. Ali é tudo calça. A nossa colega vai procurar, então, e a gente vai mostrar algumas calças pra lá, ó. É, pode cá, é 40. Tem calçada aqui, Bruno. Tem calçada, a gente vai mostrar também. Vão pedindo aí que a gente vai procurando, tá? Tem calça jeans aí, Bruno. Olha, né? Tem calça jeans. Tem calça jeans. Tá por separado por tamanho da grada, Brasil. Não, não tá decorado por tamanho. Chora, Brasil. Por quê? Calor. Só um tricôzinho longo, tá? Mais compridinho. Pra algar agora no inverno. Manguinha azul. Tá? Vou fazer esse tricôzinho aqui. Pra vocês, por cinco reais só. Tricôzinho por cinco reais. Ele vai pegar um 38, 40, mais ou menos, tá? Ele estica um pouquinho. Então, 38, 40. Ele é mais alongado. Deu pra ficar por cima da calça, por cima da leg, assim. Cinco reais. O código é o código 163. Cento e sessenta e três. eighteen. Eu sou azulinho pra ficar, essa bolinha só. As pernas. Pra quem pediu casaco antes, também vamos mostrar pra vocês ou pro de inverno aqui. Ele é um vermelho. Olha que legal esse casaco, pessoal. Ele é aquele tecido de lã batida Ele está novinho, não tem bolinha Por dentro ele tem esse forro Então ele é forrado Esse casaco no inverno, quando estiver bem frio Qualquer loja vocês vão comprar ele por mais de 100 reais, certo? Aqui a gente vai fazer ele por 10 reais Quem quiser ficar com esse casaco por 10 reais Ele vai vestir ali um 38, 40, tá? Um M mais ou menos feio, não é muito grande Então quem quiser ficar com o casaquinho por 10 reais O código dele é o código 69 Vou mostrar pra vocês aqui O casaquinho tamanho 40 Tá? Tamanho 40 da Mosaico 69 vendido pra Adre Leite É, Adre Leite De Leite já tem sacola E aí a Carolina ficou na fila Vou procurar mais casaco nesse estilo pra mostrar pra vocês, tá? Então ele é um casaquinho tipo cropped Ele fica curtinho no corpo, manda longa Ele é um cinza No vídeo ele tá ficando meio verde, tá? Mas pessoalmente ele é tipo cinza Aqui atrás, ele tinha como se fosse uma etiqueta Sabe aquelas fraquinhas? Não é rasgão, ele tem quatro leve furinhos Mas não dá nem pra anotar Só se tu olhar no detalhe Tá? Então, jaquetinha Por conta desse detalhe A gente vai fazer 10 reais Quem quiser ficar com a jaquetinha tamanho M Por 10 reais Pro próximo inverno agora O código é o código 162 162 Olha pessoal, outro casaco longo Preto Tipo aquele vermelho, tá? Só que esse Ele é um tecidinho de lã Mesmo assim Tá? Ele tem três botões na frente Tem bolso também É um casaco agora Pro próximo inverno Vai ser bem útil Ele vai pegar um 44 42, 44 Ele é um tamanho grande Pra mim ele ficaria um vestido, tá? Então, ele é bem grande mesmo Vou fazer ele pra vocês por 10 reais Então, esse casaco de lã por 10 reais Quem quiser ele comenta agora o código 178 178 Enquanto isso a minha colega tá garimpando lá atrás pra vocês Código Forró e farro, o quê? Forró e farro Forró, não entendi, Adri O forro, acho que é o forro Ah, o forro? O forro sim, gente O que ela perguntou? O hot car serviços automóveis, automotivos Ficou com o código 178 Que é o casaco preto Ele já tem sacola, acho que é aquela lá O que a do leite perguntou? Era o forro e não entendi O móvel era o forro, o forro tá certo Ah, é o calor Gente, o calor aqui tá horrível Chega perto pra vocês verem, ó Estamos suando Mas os casacos pesados, eles estão comprando? Tá de leite? Não, gente Esse casaquinho agora Pro início do inverno ali Uma meia estação Nessa estampa de animal print De oncinha Bem bonitinho, tá? Ele não tem botão Tá? Pra uma meia estação Vou fazer ele pra vocês aqui Só hoje Eu mesmo Ele aqui na etiqueta Ele é um tamanho M Ele é essa cordeje meio nude Parte de trás, tá? Ele não tem o cinto pra amarrar Esse casaquinho aqui a gente vai fazer Ele tem o valor de 15 reais Por conta dos botões, tá? Então quem quiser vai precisar Só colocar um botãozinho aqui 15 reais esse vestido O código dele é 0,4 Código 4 Outro casaquinho pra vocês Tamanho ele Tá? É uma jaquetinha do mesmo estilo Tá? Ela é bem grossa pra inverno Tá? Ela tem gola alta Fechamento com rífer Tá funcionando tudo certinho A manga é mais ou menos assim também Ela tem 15 reais Esse casaquinho é tamanho M O código dele é o código 7171 Ela tem gola alta Tinha que compartilhar Pra mostrar as pessoas Uma festa de verão Normalmente nas lives A gente sempre senta Sãs pedindo o vestido ouro Tá? Então a gente tem Esse vestido aqui Ele é em tamanho P Acredito Isso, tamanho P Ele tem bojo, tá? Então ele é um vestido longo Tamanho P Tem um valor de 10 reais Vestido longo Nessa estampa de bojo 10 reais Quem quiser ficar com esse vestido É o código 88 88 Aqui travou Aqui travou Aqui travou Travou no pessoal Você tá conseguindo ouvir? Fazendo Mostrar pra vocês Essa bolsinha Tá? Ela tem esse detalhe de paetê no ombro Ela não é branca, tá? Gente Ela é tipo um beijinho Tá? Ela é um tamanho G Acredito Deixa eu comprar o mais aqui pra vocês Ela é um tamanho G Vai ser um 44 mais ou menos, tá? Tem nas duas mangas Esse detalhe em paetê Não Por 10 reais a blusinha Quem quiser ficar com essa blusinha Tamanho G Por 10 reais O código é 63 O código é 63 63 Eu mostrei pra vocês aqui Um casucinho de tricô Ele tem esse fechamento Que eu botou o tricô Ele é todo vazado Pra uma meia estação ali Tá? No início do inverno Ele é Ele pega ali também o MG Tá? Ele é uma peça grande A gente vai fazer ele por 10 reais também Quem quiser esse casaquinho aqui por 10 reais É o código 31 3 A Zoraia pediu pra ver o vestido de novo E tamanho que botou esse aí, Bruno O vestido vamos mostrar O tamanho que botou o cadáver Não, acho que já não sei Eu não quero Vai ser bem feito Ó, quem pediu pra ver o vestido Você tem 8,40 Você tem um aqui É O código do vestido é o 8,80 Tem bojo O código é o 6,372 Trabalha tanto que eu vou Já olha, né? Vou mostrar pra vocês aqui Depois nós apresentamos Uma outra pecinha de verão Uma vestidinha Os dentes de inverno só Tá? Ele tem esse no tamanho mais acentuado Assim da cintura Ele é um vestidinho mais curtinho Não tem bojo, tá? É aquele tecido bem de verão Esse vestidinho a gente vai fazer ele por 5 reais Mas o tamanho dele é um tamanho P Tá? Quem quiser ficar com um vestidinho por 5 reais O código é oitenta e quatro Oito quatro Ó, já tem uns quinze pessoas na live Vou mostrar aqui pra você Oitenta e quatro vendido pra Sandra Helena ponto Almeida Sandra Helena ponto Almeida Só de oitenta e quatro Cinco reais o vestidinho Olha, pessoal Essa jaqueta masculina Sandra Helena Almeida Tem essa estampa assim da frente Ela sempre conta Ela é tipo um verde Ó Vou confirmar pra vocês aqui O tamanho Fala tamanho 14 14 Jaqueta masculina Por 5 reais a jaquetinha O código da jaqueta é o código 42 4, 2 5? Uhum Código Não precisa botar Só botar Sandra Helena na sacola E daí Depois a gente olha no caderno Essa jaqueta é muito grande Mostrar pra vocês aqui Uma outra peça É um conjunto Essa peça Ela é legal Porque ela é um conjuntinho Tá, pessoal? Vem a blusinha de manga Tipo um tricôzinho Doce E por cima E por cima Vem a mesma O conjuntinho Um casaquinho De manga longa Tá, então Ele é um conjunto Quem comprar Vai ficar com as duas peças Pelo valor de 10 reais Tá Aqui Ela é um tamanho M Tá Ela é tipo um cinza Então por 10 reais O conjuntinho de tricô O código É o código 64 64 Ó Vou mostrar uma outra peça De inverno Pra vocês Tá Ele é tipo Um matamor 64 Pra Sandra Helena 64 Vendido pra Sandra Helena Com um palmeida Com o juvento Ó Outra bola aqui Tá Ele tem na manga Da parte de baixo Então esse casaquinho É um tamanho M Por 10 reais O casaquinho É um tamanho M O código É 76 76 Vou mostrar pra vocês Aqui Um outro casaco Tá Ele é um casaquinho De lã Ele tem um bolso Na frente Dos dois lados E botão Na mesma estampa Então é botão invisível A parte de trás Aqui pra vocês verem Esse casaco Na etiqueta Ele não mostra Deixa eu confirmar Com a minha colega Aqui O tamanho Esse vai servir Um 42 É um 42 Tá Ele é uma peça grande Tá Então esse casaco De pedrinho De pedrinho De pedrinho Nas duas Mangas E por toda a blusa Não sei se vai aparecer Mas ela tem Delícia Na blusa Tá Em toda Esse casaco Ele é um shortinho infantil Ele é um rosinha neon Tem esse detalhe Do botãozinho dourado É aquele bolsinho maior Que é pé Então ele fica 14 Saiu pra Thalia Thalia Underline Albert Peça O código 14 Vendido Tá Então Shortinho feminino Com bolsinho Atrás De criança Deixa eu só confirmar Aqui O tamanho Tamanho 14 Tá Então Tamanho 14 Por 5 reais Esse shortinho Quem quiser ficar com ele É o código 70 E aí a gente vai trocando Tá Cadê a colega Oi gente Tudo bem Vou sumir aqui Bom Vamos pegar um pouco De inverno Então Isso Vou pegar aqui Ó É a primeira vez Que eu vou Apresentar essa live Gente Aqui tem um blazer masculino Tá Ele é da marca Vitorino Ele vai servir um 42 Tá Masculino 42 Por conta do braço Que não é muito grande Tá Já vai servir um 40 42 Tá Esse blazer aqui Semi novo Tá Ele é o código 46 Semi novo Gente Ó 15 reais somente Tá Vale a pena Ó Corrinho Todo Direitinho Tá Nenhum defeito Tá bom Bora lá Vamos na de inverno Aqui ó Tá calor Mas vamos vender inverno Aproveita porque ó Depois vai ficar mais caro 46 Pra De leite 46 Confere aí De leite Sim A com dois Com dois Com dois Com dois A Próxima peça Gente ó Tem essa blusa Lindinha ó Tem umas mãozinhas aqui Esse aqui é bem Aquele tecido gostosinho Assim pra inverno Tá Ela vai vestir Um 40 42 Tá Eu olho muito braço Aqui ó Tá Geralmente quem veste 44 46 Tem o braço mais gordinho Essa aqui vai até um 42 Tá bom O código dela É 77 E ela tá 10 reais Ó Tá Bem bonita Tá 10 reais Código 77 Bora lá Temos essa aqui ó Ai Tinha Aqui ó Bem lindinha Essa aqui vai servir Um corpinho 36 38 Tá Não serve mais que isso Ela tem uma leve Manchinha amareladinha Ó Mas acredito que sai Às vezes até toque Pega tá Mas ela é muito bonita Ela tem aqui por dentro Ó Ela não espinha O tecido dela É bem confortável Tá Jesus Tu é de novo hamburgo Não Só lhe upload Amanda Ó Tá Essa aqui é o código 28 Código dela Tá 10 reais Gente Tá Roupa de inverno Tá bom Giu Você é tu de novo Sou eu Bora lá Comprar É 7,7 Não sei o que é que tá falando 10 reais Não Eu sou de Saniapolt Bem bonita Infantil Ó Esse colete Gente Bora lá Esse colete aqui Ele é infantil Tá Ele vai servir aí Ele é tamanho 6 Tá Tamanho 6 O zíper O zíper dele Tá estragado Mas eu sugiro pra vocês Comprar botõezinhos Assim bonitinho E colocar e fechar Umas presilhazinhas Sabe Geralmente tem gente Que usa aberto também Então não impede o uso Tá Por conta do zíper Tá estragadinho Hoje 5 reais apenas Tá Ó 5 reais Usa aberto também Não tem problema nenhum Código 62 Tá Código 62 Tá bom Gente Compartilha a live também Lá no facebook de vocês Nas redes sociais de vocês Pra ajudar A engajar mais a live Tá bom Bora lá Aqui tem um colete preto Esse é um 38 Tá Esse aqui vai vestir um 38 Ele é bem quente Tá Bem quente Gente Ó É bem quente Lindo esse colete O zíper dele Tá tudo ok Não tem defeito nenhum Tá Esse colete aqui Ó 10 reais Gente Somente Tá Ó Tamanho P Vai vestir um 38 36, 38 Tá O código dele Vamos pegar código pequeno 5, 7 Tá 57 Já uma cachorrada Vamos comprar Próxima peça Gente Ó Pecinhas de inverno Aí ó Adelaide mandou vender Tudo de inverno Tá Ó Casaquinho Bem conservadinho Tá Ele vai vestir um 36 34, 36 Ele é pequeno Tá gente Ele não é grande Esse aqui 5 reais Tá Somente 5 reais Ele tem um fechamento Com um botão Aqui ó Estilo blazer Tá Bem lindo Tá Código Cadê o código Vou pegar um pequeno 30 e 23 Ó gente Código 23 Tá 23 Eu acho que o pessoal Tá querendo verão Né Eu acho que o pessoal Tá querendo verão Vou pegar de verão Então gente Bora lá O que que nós vamos pegar aqui Eita Olha uma sainha de corino Aqui ó Tá impecável Eita Que linda essa saia Olha essa saia Gurias ó Eu tô suando aqui já Ó Que linda Essa sainha aqui ó Ela Deixa eu ver se ela tem marco Ela tamanho P Tá Ela tamanho P Olha que coisa mais linda Esse detalhe gente Olha isso aqui Ela vai vestir um 40 Tá Vai vestir um 40 Essa saia 15 reais gente Seminova Corino Tá Olha que linda 15 reais apenas De corino Tá Bem lindona Uma sainha Essa aqui pra fazer um look de inverno Ó Com uma meia calça rastão Babadeira Bonita Peça número 11 Tá Código 11 Tá Primeira que pedir na live Aqui ó Sainha de corino Perfeito estado Tá bom Veste o 40 Bora lá Já subi pra 19 pessoas na live Sai Mini saia aqui ó Uma mini saia Que horário né Tá Uma mini saia Código 43 Essa mini saia aqui ó Ideal pra usar na praia Com biquíni Com maiô Não é gente Olha que bonitinha Não é gente pode fazer até 5 reais 5 reais 5 reais Tamanho 36 38 Ela vai servir Perfeito estado Tá Perfeito estado Tá bom Código número 43 Só o valor 5 reais 5 reais 5 reais Vamos ver o que tem mais aqui Aqui tem uma texante Uma blusinha Ela vai vestir um tamanho P Vai vestir um 36 38 Um tamanho P Tá Essa aqui ó 5 reais 5 reais 5 reais E o código dela gente É 55 Tá Código 55 Tá Vai curtindo a live Gente Compartilha também Pra trazer mais pessoas Pra live Tá Bora lá 5 Olha que linda Essa blusa Olha que linda Essa blusa Pra usar na noite Gente Maravilhosa Ela é da marca Foruse Ó Ela tem um detalhezinho Aqui ó De brilho Olha que maravilhosa Essa aqui é pra inverno Né Essa peça aqui ó Essa blusinha 10 reais Gente Tá semi nova Essa blusa Tá Ela tem bojo Bem estruturada E ela vai servir aí 1,40 Tá 1,38,40 Acho que 1,40 Ela vai servir melhor Duri Tá Ui Tá caindo até Tocabide aqui ó Ela fica assim Ombro a ombro Tá Bem bonitinho E o código dela É o 98 Tá Código 98 Gente ó Tá bom Vamos tentar deixar Salvo a live Porque depois Vocês podem impedir Também Quando deixar Saio Tá Vamos ver o que mais Aqui Tem uma sobreleg Ó Uma sobreleg De cachorrinho Essa aqui vai vestir Pro size Vai vestir um 46,48 Essa sobreleg Tá Pode usar como vestidinho Na praia também Ela é bem fresquinha 5 reais apenas Tá Essa aqui é o código 99 Tá Código 99 5 reais Tamanho 46,48 Tá Tem mais uma T-shirt aqui Uma blusinha Tá Bem bonitinha Tá Essa aqui também Tá 5 reais Vai vestir um tamanho M Ó 99 Ficou pra Sandra Acho que essa Fechando Essa aí Sandra Helena Sandra Helena Ó Mais uma Mais uma aqui Vai servir um tamanho M Um 40,42 Tá Essa aqui é o código 93 Tá Código 93 Tá gente Só 5 reais Apenas Tá bom Bem bonitinha Bem conservadinha Também Vai ter peça masculina Tenha Tem Tem masculina Ó Vamos mostrar uma camisa masculina Aqui ó Olha que linda é essa Tá Peça masculina Você tem peça Ah aqui ó Coutinho Que tamanho tu quer Coutinho Comenta aí qual o tamanho Que tu quer Essa aqui é da Fideli Tá Que é uma marca boa Ela é de algodão Tamanho 3 Eu acho que ela veste aí Um tamanho G Tá Um 42,44 Ó Tá E essa camiseta aqui Quanto? 5 reais Tá 5 reais Ela tá bem boa Marca boa Tu percebe que a gola dela Tem que cuidar muito a gola Né ó Tá bem direitinho E esse aqui é o código Número 70 67 Coutinho tamanho M Tamanho M ó 67 Coutinho A N veste 48 M tá Bora lá Vamos ver Tem mais em cima Mas por mim 7,2 7,2 tá cancelado Tá gente Ela tá com rasinho na manga Então a 7,2 vai ser Essa aqui tá 7,2 Essa camisa Tá É uma camisa bem bonita Tá bom Bem bonita Essa aqui Ela é da marca Request Tamanho 3 A bichinha tamanho M Tá 5 reais gente Tamanho M Tá Bem bonita Ih eu tô fluando aqui Olha aqui Quer trocar a foto? Sabe Bora lá mais um pouquinho Então Temos mais uma camisa masculina Essa aqui Ela é mais uma camisa Tamanho P Tá Essa aqui vai servir um P Gente Ela vai servir um 38 Tá Essa aqui é o código 79 Tá Bem bonita Aí ó Pra grisada Ela tem esses detalhes aqui 5 reais Tá O detalhe dela é umas flechinhas Bem bonitinho 5 reais Tá Tamanho 38 Essa camisa Tá bom Aqui é uma amarela A casa Bom Essa aqui Vocês podem perguntar Gente tá Se tem alguma peça Se vocês quiserem aí Que a gente dá uma procurada aqui E tenta mostrar na live Tá Mostra um vestido Alguma coisa assim É Peraí Deixa eu arrumar Essa aqui Ela vai servir um tamanho 46 Ela é grande Olha Tamanho 5 Tá Vai servir um 46 Ela é assim ó De risco Amarelinha 5 reais apenas Tá gente 5 reais apenas E essa aqui É o código 24 Tá Código 24 Somente 5 reais Tá bom Olha Gira Ele quer o vestido Não Mostra Não Mostra Que eu tô Dizendo a última Foi vendida uma azul De festa Caso alguém Que eu Ah tá Gente ó Peça 24 Ficou pra Hotcard Isso Hotcard E tá na fila Isonete Tá Hotcard Isonete Na fila Gente Olha esse vestido Que maravilhoso De festa Tá Foi vendido um outro Na outra live Resou esse verde Ele é assim ó Tu coloca aqui na frente Ele é tipo um tomaraquicaia E tu amarra aqui no pescoço Tá Pode amarrar assim Ele é bem estruturado Ele vai vestir um corpinho aí Ó Trinta e seis Trinta e oito Tá Ele tem abertura com zíper Tal Lindíssimo Ó Vou mostrar mais de longe Pra vocês verem Olha que lindo Quanto é esse vestido Dez reais Dez reais gente Dez reais apenas esse vestido Tá Legal pra quem trabalha com Com evento também Com aluguel Né Pra comprar Olha que lindo Só dez reais Tá Esse aqui é o código Noventa e dois Tá Código noventa e dois Vestidão de festa Topzera aí ó Só dez reais Tá E aí Bruno Deixa eu ver esse moletom aqui Olha o moletom pra gurizada Tem uma mancha de caneta O que tiver defeito Gente Vai ser falado na live Tá O que tiver defeito Vai ser falado na live Tá Porque as vezes passa os olhos E a gente não vê né Então Bora lá Eu acho que caneta Tira facetona É Ó É só uma manchinha Uma caneta Uma Abit Moletom aqui ó Pra gurizada Gente Até pra ficar em casa Vem o inverno Não dá conta de roupa Né Molha tudo Não seca Olha esse moletom aqui ó Maravilhoso Tá O zíper tá ok Gente Ela só tem uma manchinha de caneta Acredito que saia com acetona Tá Ó Muito muito bom Tá valendo super a pena Dez reais esse moletom Ele tá muito bom E ele vai vestir um G Tá Compra pra que Olha que lindo Bem Bom né Agora volta as aulas aí ó Grisada Gasta bastante roupa Código 50 Tá Código 50 Um moletom Dez reais gente Tá É pra ajudar o abrigo aí Tudo que vocês estão comprando aqui Vai ser Código 50 Muito muito bom Tá O que mais que a gente vai mostrar Ah esse aqui Que lindo Olha Olha Esse aqui pra usar no inverno 50 50 50 50 Sandra Gente Olha esse vestido Que lindo Esse aqui tu pode botar Com uma meia ração Preta Uma bota Um casaco Sobretudo por cima Agora no inverno Xadrez Vem com tudo no inverno Olha que linda Aí vai ter que mostrar Muito muito bonito Tá 50 Vendido pra Sandra Helena Tá 50 foi vendido pra Sandra Helena Gente Bora lá pessoal Vamos lá Comprar pra ajudar o abrigo peludo Tá 06 Ó Código 6 Código 6 Esse vestidinho Maravilhoso No xadrez Ó Só porque não é xadrez Aqui Lindo Lindo 10 reais Tá gente 10 reais Ele vai vestir Um 38 40 Aí tá Um busto 80 Tá bom Código Número 6 Tá certo Bora lá Vamos mostrar Ah que tem uma saia Fala aí na live Gente O que vocês querem ver Traz aí pra gente Giza Mota Saia Olha essa saia Que linda Ela vai servir Até um 38 Tá Porque ela não estica muito E ela vai bem Abaixo do joelho Uma sainha Por 5 reais Tá 5 reais Maravilhosa Essa saia Ó Código Bora lá pros códigos 207 Tá Código 207 O vestido Pra Sandra Helena Eu acho que é o xadrez Ela quer vestidos Ah ela quer vestido Tá É Mais vestidos Ó Que tamanho a Sandra Helena Que ela quer Ai esse tá bonito Esse aqui é um P Sandra Helena Daí tu fala Coloca pra nós Que tamanho que tu quer Aí ó Esse aqui é um branco Bem bonito Ah ele é da marca Ixi Não vou saber falar o nome da marca Mas é uma marca boa Lindo esse aqui ó Tá Ele vai vestir até um 40 Esse aqui tá Vai vestir um 80 de busto Tá gente Código Tamanho G Tamanho G Bom vamos pegar um código Aqui ó Bem legal 205 Tá Código 205 Um vestidinho Por 10 reais Tá gente Essa boa Ó Eu vou procurar Eu vou falar com a Delayde Gente Quem quiser Que mora longe Se tiver amiga Que mora em Porto Alegre Na região E queira comprar Eu consigo enviar pelo correio Tá Então depois a gente vai Arrumando aí Pra gente poder enviar pelo correio Também Tá Ellen Carolina Seja bem vinda Todo mundo assiste né Não quer nada de fazer Na praia Pode divulgar o abrigo peludo Pra tua amiga que mora em Porto Alegre A gente envia pelo correio Tá gente A gente faz aí um rebuliço Pra tua sacodinha chegar pra vocês Tá E o frete é bem baratinho Aí ó Preço único Acho que deve dar uns 10 reais Tá Ó Vamos lá Mais uma de inverno Esse casaco Olha que lindo De veludo Olha Eu não vi esse casaco Esse aí já pegou Só Lindo 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 Casaco de inverno Gurias Ó Só 15 reais Tá Maravilhoso Vai servir Um 42 Tá Vai servir Um 42 Aproveita Porque no inverno Ó Sobe tudo de inverno Tá Lindíssimo Esse casaco Tá E tá barato E o código dele É o 61 Tá Código 61 Bora lá Temos mais um aqui Eita Aqui temos um de festa Aqui olha que lindo esse Ele é de veludo Tá Miss Secret É a marca dele Tá Ele tem esse tulizinho Aqui na manga Tem esse recorte Aqui na lateral Que deixa né Do ladinho de fora E ele é de veludo Ó Tá De veludo Ele vai vestir um corpinho Trinta e seis Trinta e oito Tá Vai vestir um corpinho Trinta e seis Trinta e oito Apenas dez reais Gurias Tá Dez reais Pra sair na noite Ir numa festa Tem zíper aqui atrás Ó Abre super Tá Código dele Cento e Noventa e seis Tá Código Cento e noventa e seis Tá bom Ó Bem lindo Comenta aí na live Gente O que vocês querem mais Vestido Olha Esse aqui Que chegou agora Vai vestir um quarenta e dois Toda numa minimal print Ó Tem esse rendado Tá Lindo 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 Esse aqui Só dez reais Gurias Dez reais o vestidinho Tá Já compartilha live aí Pra chamar mais gente Pra live Tá Cento e noventa e nove É o código dele Somente Dez reais Tá Tchau 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 Tchau